Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receitinha? Então vamos lá. Bom gente, eu tenho duas claras aqui, aí agora eu vou bater em neve essas claras, tá? Pronto gente, eu bati em neve, ó. Agora eu vou acrescentar aqui as duas gemas. Vou misturar aqui novamente. Vou colocar aqui duas colheres de sopa de maisena. Dei a colherzinha de fermento em pó. Agora eu vou tá misturando aqui. Uma banana nanica. Se vocês quiserem colocar mais, pode colocar. Eu coloquei uma aqui, ó. Bem, uma bem madurinha. E amassada. Vocês vão misturar aqui. Agora aqui eu cortei duas bananas, agora eu vou colocar aqui. Vou jogar um pouquinho de linhaça aqui. Pronto, agora eu vou levar pro fogão. Esse fogãozinho meu aqui é elétrico, tá? Agora eu vou ligar aqui no 3. Vou tampar e vou deixar aqui, tá gente? Daqui a pouco eu volto. Pronto. Pronto, gente. Coloquei a frigideirinha, porque eu coloquei a tapa, tava derramando. Aí eu coloquei a frigideirinha. Agora eu vou dar um jeitinho aqui de virar, tá certo? Agora eu vou tampar novamente. Vou deixar aí mais alguns minutos, tá gente? Pra poder não ficar cru por dentro. Pronto, gente. Vou virar aqui novamente, ó. Pronto, gente, ó. Vou virar aqui do outro lado. Pronto, gente. Agora eu vou cortar aqui, gente. Coloquei no prato. Pra vocês verem como é que ficou. Pronto, gente. Olha como é que ficou. Tá aí, gente? Nessa receitinha de hoje. Espero que tenha gostado. Deixa seu like, se inscreve. Um beijo, um abraço pra todo mundo com Deus. Até a próxima. Beijo, gente. Obrigada.